Olá, meu nome é Kelly, sou da Associação Agroecológica Tijupá. Atualmente moro numa comunidade conhecida como Igarapé Grande, Ascendamento do Bom Jesus, município de Rosário. E esse documentário é um trabalho do curso de Juventude e Agroecologia, do Neia, Monte Castelo, que tem o intuito de buscar a juventude rural, tentar entender o meio rural, como a juventude vive no campo. E a gente decidiu fazer esse documentário, o GT de Juventude da Rama, que é a Rede de Agroecologia do Maranhão, para com isso mostrar o trabalho da juventude, é como ela atua, o que ela faz, o que ela quer, porque até então as pessoas não entendem o que o jovem quer. Então, assim, é uma problemática muito grande. Aí a gente, junto às organizações de base, que são as organizações de assessoria técnica, que a nossa comunidade recebe, porque eu sou filha de Assentado, da Recorma Agrária, a gente buscou juntar esse GT de trabalho, né, que era para tentar entender as demandas da juventude. Aí, com isso, a gente fez visitas, fez intercâmbios, a gente tem reunião de dois em dois meses, se junta. Isso, assim, pode ser no meu município, em Peritoró, que é onde as outras organizações de base atuam, como a CIMA, a CESA, a BESOL, MIC-CB, Tijupá e outras. E o Neia Mearen também. E, assim, a gente busca abranger toda a juventude, não só do campo, como da cidade também. Porque, em princípio, o GT era o GT de juventude da rama. Então, a rede de agroecologia do Maranhão, ela não é só a juventude do campo. Tem também, inclui também a juventude das cidades, porque existem muitas cidades que existem agroecologia urbana, da rede de maranhão e de agroecologia também, porque a gente tenta trabalhar uma agricultura de base na agroecologia, agroecologia familiar, mas de base agroecológica e solidária. E, assim, o nosso grande desafio é esse, é tentar buscar e mostrar para a juventude que dá para viver no campo, estudar, viver no campo e conseguir se manter, ganhar dinheiro, viver bem, sem sair da comunidade. Porque o êxodo rural é grande aqui no Brasil. Se a gente buscar saber sobre isso, é, assim, é uma evasão imensa de juventude. Estudam, vivem na comunidade, estudam, mas que têm que sair para fora com uma construção civil, que eu não tenho nada contra. Mas, assim, vivendo na comunidade, fazendo o que eu gosto, junto com a minha família, existe vários meios. E a gente fez esse documentário buscando visar isso, mostrar esses trabalhos, mostrar como viver numa comunidade, de maneira agroecológica, solidária, de maneira sustentável também, ambientalmente falando. E, assim, fazer com que o jovem permaneça no campo, mas que não necessite é sair do campo para ganhar dinheiro. Ele permaneça no campo e que consiga ganhar dinheiro no campo. O segundo dos nossos trabalhos é as visitas nas unidades de produção. Porque, assim, o nosso grupo de trabalho, a gente faz as reuniões de comunidade em comunidade. Hoje, é na minha comunidade, daqui a dois meses, é na comunidade vizinha, de outra organização. E aquela visita foi lá em Peritoró, na comunidade da minha colega Ivanesa, que faz parte do MIC-CB, que é do Movimento Interestadual das Cabadeiras de Corpo Barbassu. E aquela unidade é a unidade onde ela mora, é o sítio onde ela vive. Porque lá tem um plantio, assim, no sistema de sarco, entendeu? Tem várias culturas plantadas. Então, assim, é uma área muito grande, muito rica, e que hoje ela está se formando em agronomia, e que é uma pessoa, assim, que tem uma área imensa, que trabalha com agroecologia, que fornece para os mercados institucionais, como PNAE, PAA. E, assim, é uma jovem também, não deixa de ser jovem, mulher do campo, e que não precisa sair do campo para se manter, para ganhar dinheiro, para ter uma soberania alimentar e também social. E falando um pouco também sobre o GT de juventude, né, como ele é dividido, ele tem uma coordenação, que é a diretoria, o financeiro, e, assim, a gente tem todo aquele trabalho, aquela preocupação de trazer o jovem para o GT, para o grupo de trabalho, pessoas que têm o mesmo pensamento que a gente, e que também pensa com os nossos fundamentos, entendeu? Assim, que aproveita e faz com que a gente faça um trabalho para ficar bem elaborado e que todo mundo entenda, porque não adianta pegar um jovem da cidade que não entende o que é agroecologia, que não entende o que é soberania alimentar e nutricional. Então, assim, a gente busca um jovem que entenda o que é agroecologia, o que é soberania alimentar, que tenha mais ou menos uma base de uma organização, de assistência técnica, porque eu sou filha de assentado da reforma agrária, moro em um assentamento. Então, assim, eu tenho o mínimo possível de entendimento de o que é realmente uma comunidade, os conceitos, culturas, e, assim, a gente busca muito a cultura, a questão da cultura, tentar resgatar a cultura tambor de crioula, essas coisas que existem nas comunidades tradicionais. A gente ainda não tem representação indígena no nosso grupo de trabalho, mas que logo, logo vai ser possível e a gente vai ter. Música 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 Música